No álbum, o instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha. O instrumento solista é um machete madeirense. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão. O instrumento solista é um machete madeirense, corzinha de verão.